Fala galera ligada no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui pra mais um conteúdo bacana pra você. Esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de gravar, que ele é um passo a passo e ele guia a gente numa estrada, num caminho aí, que vai tirar você do ponto que você tá agora até você fazer as suas importações. Obviamente, não dá pra zerar o assunto num vídeo aí de 5 minutos sobre os passos, os 8 passos ou todos os detalhes da importação, no entanto, o caminho é esse. Em cada passo que eu vou te falar aqui, e serão 8 passos pra você fazer a sua importação empresarial, em cada um deles tem mais detalhamento, porém aqui eu quero te dizer qual é o norte. Pra você que quer importar pra sua empresa com segurança, com lucratividade, pra aumentar os lucros da sua empresa, pra aumentar as vendas da sua empresa, essa empresa que você já tem e talvez venda já produto importado nela, produto chinês, então você pode economizar comprando direto se você já tiver um volume bacana, ou até mesmo pra uma empresa que você já tenha, mas não venda nada, chinês, e queira vender, fazer um complemento de linha, aumentar um setor, diversificar, sei lá o quê, também pra aumentar a venda ou lucro, porque quem quer importar quer aumentar o seu lucro, quer aumentar a sua venda, beleza? Se você ainda não tem uma empresa, esses passos também servem pra você, especialmente o passo número 1, tá? Você talvez queira, tem uma grana separada, tem um parceiro que tem uma grana, tá vendo aí uma oportunidade e essa oportunidade tem a ver com importação? É pra você que eu estou falando também. Desde que você queira fazer através de uma empresa, um CNPJ, com radar CISCOMEX, tudo legalizado, tudo certinho, dentro da norma. Nada de importação pessoa física, nada de importação pra uso e consumo, renda extra, esse tipo de coisa, é o que a gente não trata no China Gate. No China Gate a gente trata importação empresarial profissional escalável, pra você vender essa empresa aí daqui a alguns anos, por alguns milhões de reais, quem sabe, ou deixar ela de herança pros seus filhos e netos, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, quais são esses oito passos eu vou falar aqui pra você agora. Segura aí. Passo número 1, ramo de negócio. Esse eu falei pra quem não tem ainda o ramo definido, você precisa, pra importar com lucro, definir um ramo de negócio. Daí você tem oportunidades de retorno mais rápido, oportunidades de retorno mais longo, você tem produtos que dão mais margem, menos margem, produtos que vendem mais, produtos que vendem menos e daí tem cada tipo de produto, tem seus impostos e suas características de mercado. Se você já tem um ramo definido, vamos pro passo número 2. Pro passo número 2 ficou estranho, né? Ficou estranho. Hoje eu tô com um problema aí na minha pronúncia do R. Mas vamos para o passo número 2 e agora não ficou estranho. Número 2, fornecedores. Você vai precisar de fornecedor na China e daí a dica é alibaba.com. Vai lá na alibaba.com e começa a pesquisar o teu produto lá. Ela tem muitos fornecedores, se tem um produto que tá vendendo na China, ele com certeza vai tá lá na Alibaba. É a melhor maneira, mais fácil, mais barata pra você começar a fazer as suas importações. Passo número 3, custos. Achou o fornecedor? Agora você tem que saber qual é o custo do produto. Não lá na China, porque lá já vai tá escrito, você vai receber uma cotação dele. Aqui no Brasil, nós temos que adicionar frete, seguro, impostos, despesas de porto ou aeroporto e despesas de transporte doméstico pra você saber qual é o custo desse produto colocado na tua empresa e na tua cidade. Onde quer que você esteja? No Nordeste, no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas, BH, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, Criciúma, temos clientes em todos esses lugares. Manaus, Belém, Ananindeua, Paralpebas, onde você estiver no Brasil. Você precisa saber qual é o custo do produto colocado aí. Rio Branco, no Acre, né? E eu tô tentando fechar alguma coisa com Boa Vista, que é lá em Roraima. É isso? Espero que sim, porque tem um cliente de Boa Vista e eu acho que é Roraima, mas eu nunca fui lá. Ok, vamos lá. Temos que saber qual é o custo desse produto. Sabendo o custo, você vai ver se é viável ou não, porque daí você sabe por quanto vai vender e daí você vai tomar uma decisão de compra e até aqui nós temos a primeira parte. Vai comprar mesmo? Vai. Então agora você tem que ter o Radar Ciscomex, que é o quarto passo. Você tem que ter a empresa, a CNPJ, e essa CNPJ tem que estar habilitada no Radar Ciscomex, que é a sua importadora. A gente tem outros vídeos que eu falo disso. Beleza? Tem Radar Ciscomex? Então vamos colocar o pedido e fazer o pagamento. Aí você faz o pedido, coloca lá, tem toda a documentação, o Proforma Invoice, vai para o banco, manda esse dinheiro através do seu banco, da conta corrente, da sua empresa, não vai pagar no cartão, não vai pagar por Ester Unis, vai pagar no teu banco ou na tua corretora de câmbio, legalizada no Banco Central, tudo certinho, vai rodar um contrato de câmbio, paga o produto. Pagou o produto, vamos para o próximo passo, que é o embarque. Na verdade, você vai acompanhar a produção e quando estiver pronto, você vai embarcar o produto, que é colocar esse produto dentro do container, colocar o container em cima do navio, o navio sai da China, zarpa lá na China e atraca aqui no Brasil. Atracou no Brasil, vai fazer o descarregamento, vai ficar disponível a carga no porto para ir para o próximo passo, que é o desembaraço aduaneiro. Desembaraço aduaneiro será feito pelo seu despachante aduaneiro. O despacho aduaneiro é o processo de você pagar os impostos, pagar as despesas, nacionalizar, fazer a nota fiscal de entrada por importação e depois vem o último passo, que é vender com lucro. Na verdade, vender com lucro não faz parte da importação, mas eu gosto de conectar esse último passo aqui para você sempre lembrar que o processo de importação é só o começo da história. O final da história é você vender e vender com lucro, porque daí você vai trazer o dinheiro de volta para a sua empresa, vai mandar para a China, vai repetir esse processo. Quanto mais você repetir, mais grana você vai ganhar. Quanto mais rápido você repetir, mais rápido você vai ganhar dinheiro. E quanto mais você conseguir maximizar, colocou 50 mil na tua importação e vendeu por 150 mil, mais dinheiro você vai ganhar também. Então é uma mecânica aí de giro, quantas vezes você vende produto em um determinado período e margem de lucro, beleza? Então é isso que eu queria falar, vamos revisar os ramos, beleza? Segura aí, pausa o vídeo, pega papel e caneta e depois você volta aí. Vou pedir para a minha editora colocar os passos na tela para ficar mais fácil, você printa aí, guarda no seu celular, no seu tablet, no seu Evernote, onde quer que você guardar. Vamos lá, número 1, definir o seu ramo. Número 2, encontrar fornecedores. Número 3, definir os custos colocados aí na sua empresa, não só na China, mas com depois de impostos, frete seguro, despesa de porto. Radar Cisco Max, você tem que ter para importar, que é colocar a sua empresa como uma importadora. Fazer o pedido e o pagamento, gerar a documentação do pedido, fazer o pagamento na China. Embarcar na China, num avião ou num navio, a maioria vem por navio. Fazer a nacionalização desse produto, o desembaraço aduaneiro, pagar os impostos, gerar nota fiscal de entrada, transportar para a sua empresa e depois, com a benção de Deus, vender com bastante lucro. E daí você volta para o passo número 3 de novo, que é fazer os custos, fazer o pedido e daí vai repetindo isso. É isso que eu queria falar com você. Se você gostou dessa aula, eu tenho uma maior ainda. Eu tenho todos esses passos, mais detalhadamente, explicando numa aula de uns 30, 40 minutos, que você pode ver gratuitamente agora mesmo, se você entrar no link que está em algum lugar nesse vídeo ou simplesmente acessando chinagate.com.br barra semana. Ali eu te explico com mais detalhes esses 8 passos, como fazer, consolidação de cargas, tudo. E vou colocar um chat ali para responder alguma dúvida, caso você tenha. Se inscreve aí, está rolando, nessa semana que eu estou publicando esse vídeo, a semana da importação, essa aula está no ar por alguns dias, eu espero que você veja essa aula no momento que eu estiver publicando e se eu já estiver tirado do ar, eu deixo alguma outra ali à sua disposição ou uma lista de espera para você ver quando eu publicá-la novamente, tá bom? Então se inscreve aí, chinagate.com.br barra semana, acessa a aula detalhada desses 8 passos e tira dúvida comigo ou alguém da minha equipe que eu vou deixar disponível aí para você, tá bom? Forte abraço, eu sou o Rodrigo Giraldelli, se você gostou desse vídeo, compartilhe, compartilhe. Você pode ajudar outras pessoas simplesmente clicando no botão e compartilhando. Quer saber tudo que eu falo de importação empresarial? Assina nosso canal no YouTube, acompanha o chinagate.com.br, se você está vendo aqui no Facebook, clica aí em cima, curte a página e coloca aí, ver primeiro, porque daí sempre que eu publico alguma coisa você vai ser notificado antes que todo mundo. Tá bom? É isso, forte abraço, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho